Salve salve torcedor santista, seja bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos, mas antes de começar o vídeo já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Santos encaminha a contratação do volante DOD Jogador trabalhou com Odair Helman no Fluminense e está no Cachiva Reisol, do Japão. O Santos encaminhou a contratação do volante DOD, atualmente no Cachiva Reisol, do Japão. O jogador, de 26 anos, foi um pedido do técnico Odair Helman, que trabalhou com ele no Fluminense. No clube japonês, DOD fez até o momento 58 jogos e marcou um gol. O volante foi o quarto jogador mais utilizado por Helman no time carioca, atrás apenas do goleiro Muriel, do meio atacante Nenê e do zagueiro Nino. Antes do flu, DOD teve passagem pelo Criciúma. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Santos para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. Após se destacar pelo Fluminense em 2019 e 2020, o jogador não chegou a um acordo para renovação de contrato. Ele foi afastado do elenco no final de 2020 e a diretoria reclamou da postura dos empresários do atleta em nota oficial. O Fluminense já havia sido alertado, ainda em setembro, de que os empresários do jogador ofereciam a diversos clubes ao mesmo tempo em que negociavam a permanência do atleta, em atitude que não condiz com a ética que se espera de qualquer um que se relacione com o clube. A partir de hoje, DOD não mais atuará pelo Fluminense e treinará em horário alternativo até o fim de seu contrato, que está previsto para 31 de dezembro de 2020, já que seus representantes sequer acenaram com a possibilidade de estender o contrato até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, escreveu o Fluminense à época. Até o momento, o Santos já acertou as contratações do lateral-direito João Lucas, Esquiabá, do zagueiro Messias, esse era, e do atacante Steven Mendoza, esse era. Então, torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.